Pessoas que chegam a Casa 45 já fazem a festa aqui, já uma banda tocando, uma charanga, a mesma que participou da convenção do PSDB que apontou o Firmino Filho como candidato a prefeito, estão todos comemorando, estão todos vibrando já com o prefeito virtualmente eleito com 91% das urnas apuradas, Firmino Filho do PSDB. A expectativa é de que Firmino Filho possa vir aqui a Casa 45 no cruzamento da Avenida Barão de Gurgueia com Joaquim Ribeiro para falar aos simpatizantes, aos militantes aqui neste palco onde nós estamos. Aqui já está montada uma estrutura onde se apresentará uma banda que vai animar a festa dos militantes. E Firmino Filho está sendo aguardado aqui no cruzamento da Barão de Gurgueia com a Avenida Joaquim Ribeiro para falar com a imprensa que já está presente e com os militantes que estão chegando a todo momento para comemorar a vitória do mais novo prefeito de Teresina. Amadeu. Aqui pelas imagens, né, o ex-deputado Tererê, que foi candidato a prefeito de Parnaíba e não conseguiu vencer, mas ele está feliz, como se tivesse ganha a eleição, né, avós? Está feliz no Tererê. Tem uma! Não tem lua! Teresina, independente! Vai, Firmino, vai! É a voz do povo! Tirar o bigode, ó! Aqui, 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 bigode! Bigode traidor! Tá então Tererê, não venceu as eleições de Parnaíba, mas está muito feliz aí com a vitória de Firmino Filho, que é do PSDB. Amadeu. É, Joel, se ele está feliz assim porque o candidato dele venceu em Teresina... Imagina se ele tivesse vencido as eleições de Parnaíba. Imagina se ele tivesse ganha a eleição lá em Parnaíba, hein? Não era nada, né? Ele ia ficar... Como diz o Monsanto, é tlãslocada. 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 Ninguém segurava o Tererê. Olha, vamos com o Elivaldo Barbosa, ver se ele destrinchou a encrenca que eu passei para ele. Você desfez o nó, né? É verdade. Elivaldo Barbosa. É, Madeu, foi complicado, a minha...